Deputado, hoje o 10º Congresso do CIMPE continua debatendo os riscos que a educação pública brasileira ocorre diante dos cenários. O que o senhor, enquanto nosso representante na área política, vem para o mundo nos falar a respeito das questões dos funcionamentos e necessidades de assumir frente a esses riscos? Nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país. Um momento onde nós temos um governo ilegítimo e um governo que representa, acima de tudo, o interesse de uma elite política, de uma elite econômica, que tem trabalhado para derrubar conquistas importantes dos trabalhadores no último período. E uma dessas conquistas fundamentais são conquistas no campo da educação. Nós avançamos muito no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, da conquista de direitos na área da educação, inclusive garantindo recursos do pré-salto para que eles fossem investidos basicamente na educação e com isso nós pudéssemos dar uma educação de qualidade pública para a grande maioria da população. Esses direitos estão sendo violados. PECs estão sendo apresentados. Nós temos trabalhado no Congresso Nacional no sentido de barrarmos essas medidas, mas não tem sido fácil, porque nós não temos a maioria suficiente e para isso é muito importante a mobilização da sociedade. Daí a importância do Sintego, nesse trabalho, nesse Congresso que está sendo realizado, porque só a mobilização da sociedade, só a mobilização de cada segmento social que percebe o que está acontecendo, nós poderemos influenciar nos juros dessas decisões. Eu tenho dito que se nós quisermos transformar a nossa sociedade, nós precisamos começar pela formação de uma nova consciência. Nesse sentido, mais do que nunca, aqueles que fazem educação são fundamentais nesse desafio. Muito obrigada. Isso que é bom.